Maior artilheiro da história da seleção italiana morre aos 79 anos Morreu nesta segunda-feira, dia 22 de janeiro, o ex-atacante Luigi Didi Riva aos 79 anos. Ele manteve até o fim de sua vida a marca de maior artilheiro da história da seleção italiana com 35 gols em 42 jogos. No fim de semana, Riva foi levado de sua casa na região da Sardenha ao hospital por uma suspeita de problema cardíaco. O ex-jogador é um dos maiores ídolos da história do Cagliari Clube, pelo qual atuou por 13 temporadas consecutivas entre 1963 e 1976. Graças a sua força física e a potência do chute, ele ganhou o apelido de rombo de tono, ronco do trovão em tradução livre. Ele fazia parte daquele time da Itália que venceu a Eurocopa de 1968, mas perdeu para o Brasil de Pelé na final da Copa do Mundo de 1970 no México. Ao lado de Diane Rivera, Riva foi um dos garotos propagandas do futebol italiano, numa época em que a televisão em cores levava o esporte a um público mais amplo. Riva jogou praticamente toda a carreira no Cagliari e foi o artilheiro do campeonato italiano, quando o time da Sardenha se sagrou campeão pela primeira e única vez em sua história em 1970. Ele era o presidente honorário do clube. Por conta de lesões, ele precisou se aposentar precocemente em 1976, aos 32 anos. Riva marcou 164 gols em 315 partidas pelo Cagliari no campeonato italiano. Ele terminou como artilheiro da liga três vezes. O ídolo italiano trabalhou posteriormente por muitos anos nos bastidores da seleção italiana, incluindo em 2006, ano do título da Copa do Mundo da Alemanha. É com pesar que comunicamos o falecimento de Luigi Didi Riva, maior artilheiro da história da seleção italiana, aos 79 anos. Música 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 Música